Discussão única do PLA nº 014-2021, Projeto de Lei do Executivo, Autoria, Prefeito Municipal Isaias Santana, Assunto CRIA, ASEIDH, Secretaria Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento e comissão e da outras providências. Apresentação do projeto. Eu gostaria... Alô, alô, alô. Alô. Eu gostaria de que está lendo a mensagem já modificativa, né, que já alterou tudo. Tá, então, acho que é melhor eu ler a modificada, a modificativa. Após a conversa com os ilustres vereadores, observou-se a necessidade de alteração do projeto de lei nº 15, de 10 de agosto de 2021, PLA nº 014-2021, que cria a ASEIDH, Secretaria Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e da outras providências. A alteração baseia-se na modificação da secretaria proposta em uma subsecretaria vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, tendo em vista a importância do tema e a realização de ações transversais com as demais secretarias, autarquias e fundações, alterando, consequentemente, os cargos de sua estrutura. Destaca-se que a subsecretaria será vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, até que se ganhe corpo e possa ter uma ação mais independente, oportunidade que será novamente discutida por essa casa. Nesse sentido, encaminho em anexo o impacto orçamentário atualizado, a fim de resguardar o propósito referido para o projeto de lei, solicito que o projeto nº 15, 10 de agosto de 2021, passe até a seguinte redação. Dispõe sobre a criação da subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e da outras providências. O prefeito municipal de Jacarei, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Da natureza e competência. O artigo 1º fica criado à Secretaria Administrativa, no gabinete do prefeito, a subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, que tem como finalidade formular, coordenar e articular ações voltadas à promoção de políticas de igualdade de gênero, de raça e de diversidade, e a outros daqueles que sofrem desigualdades sociais motivadas pela discriminação, usando a sua plena integração social, política, econômica e cultural. Artigo 2º. A subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos compete, inciso 1º, promover o enfrentamento ao racismo e à discriminação racial em todas as formas de violência, defendendo os direitos individuais e coletivos dos diversos grupos étnicos e raciais. Inciso 2º. Estimular a adoção de políticas públicas para eliminar todas as formas de discriminação e violência contra todas as mulheres e meninas e fortalecer a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas no âmbito municipal. Inciso 3º. Articular, promover e planejar políticas públicas de combate à discriminação em virtude das orientações sexuais e identidades de gênero. Inciso 4º. Formular, monitorar e promover projetos visando à inclusão, acessibilidade, mobilização e conscientização de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para exercício de seus direitos. Inciso 5º. Coibir a xenofobia e demais formas de discriminação em relação à origem do cidadão. Inciso 6º. Inciso 6º. Planejar e assessorar a elaboração de políticas integrativas e transversais nos direitos humanos no âmbito municipal. Inciso 7º. Contribuir na formulação das metas e prioridades municipais visando a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, principalmente ligados à igualdade de gênero e redução de desigualdades. Inciso 8º. Promover em parceria com os demais órgãos da administração pública e com a sociedade civil, programas e direitos humanos para que sejam adotadas ações para a diminuição e das desigualdades sociais. Inciso 9º. Elaborar com o Conselho Municipal das Mulheres de promoção da desigualdade racial de pessoas com deficiência e outros que versem sobre direitos humanos na consecução dos objetivos estabelecidos nesse artigo. Inciso 10º. Desempenhar todas as demais atividades afins determinados pelo gabinete. Capítulo 2º. Da estrutura organizacional. Artigo 3º. A Subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos para a Execução do Serviço de sua responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administrativa básica. Inciso 1º. Acessoria. Inciso 2º. Conselho Municipal de Direito da Mulher. Inciso 3º. Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Inciso 4º. Conselho Municipal da Promoção com Igualdade Racial. Artigo 4º. Fica aprovado o quadro administrativo dos cargos em comissão e confiança na Subsecretária da Igualdade e Direitos Humanos na forma do anexo 1. Capítulo 3º. Das competências dos órgãos. Artigo 5º. As competências da assessoria estarão estabelecidas na Lei nº 6.114, de 29 de junho de 2017. Artigo 6º. As competências da composição do Conselho Municipal do Direito da Mulher são as estabelecidas na Lei nº 5.898, de 20 de novembro de 2014. No Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, são estabelecidas na Lei nº 5.710, de 6 de setembro de 2012. E no Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, em sua lei específica. Capítulo 4º. Das atribuições específicas dos titulares dos cargos de provimento em comissão. Artigo 7º. Ao Subsecretário da Igualdade e Direitos Humanos, compete praticar todos os atos de direção para competência da Subsecretaria prevista no artigo 2º dessa lei. Artigo 8º. As competências do assessor estarão estabelecidas na Lei nº 6.114, de 29 de junho de 2017. Capítulo 5º. Da participação social. Artigo 9º. A Subsecretaria da Igualdade e Direitos Humanos poderá promover, com demais órgãos municipais, entidades e movimentos, fóruns e encontros das discussões dos temas que versem sobre direitos humanos. Artigo 10º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, instituída pela Lei nº 5.898, de 20 de novembro de 2014, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 5.710, de 6 de setembro de 2012, passam a ser vinculadas à Subsecretaria da Igualdade e Direitos Humanos. Capítulo 6º. Das disposições finais. Fica criado, Subsecretário de Igualdade e Direitos Humanos, duas funções gratificadas, FG1, as quais terão atribuições dispostas no anexo 2 dessa lei. Artigo 12. As despesas decorrentes da lei correrão pelas votações orçamentais próprias e suplementadas, se necessário. Artigo 13. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. Reitero meu voto de estima e consideração por essa casa. Assina Isaías Jésio Santana, prefeito municipal de Jacarei. Tem aqui uma planilha, no caso do impacto, da Subsecretaria da Igualdade e Direitos Humanos. Então, em 2022, existe... Em 2022, o Subsecretário, será um Subsecretário, terá um vencimento de 8.313,58, e o total de vencimento será de 99.762,96. E, totalizando... Aqui, os assessores... Serão três assessores, 6.477,67. Em 12 meses, serão 77.732,03. FG1, serão dois FG1, 929,37. No total de 12 meses, 11.152,44. Então, em 2022, colocando alimentação 13º INSS e PMJ, um terço das férias, terá uma despesa de 496,721,50. Em 2023, isso passará para 515,681,96. E, em 2024, passará 531,780,96. Esse é o impacto da Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos a partir do dia 1º. Eu gostaria aqui de solicitar aos novos pares para que votem favoravelmente a esse projeto, para que possamos ter a Subsecretaria de Estraloridade e Igualdade e Direitos Humanos. Então, conto com os novos pares para a aprovação desse projeto. O projeto está em discussão. Obrigado. Obrigado. Amém. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa. Pessoal, peço aos vereadores que se atentem, hein? Já tinha... Não, não é para essa, é o regimento da casa, e aí eu tenho que ser... Já tinha falado, então... Boa noite a todos, quero cumprimentar você que nos acompanha da sua casa. Quero pedir desculpa, senhor presidente, que eu pensei que outras pessoas, outros vereadores fossem discutir um pouco mais esse projeto tão importante para a cidade de Jacarei. E aqui é a casa do diálogo, é a casa das discussões, a gente não pode ter medo de debater nenhum tema. E eu já inicio essa minha fala até pelo fato de achar muito estranho a gente não trazer aqui algumas emendas, a subemenda assinada por mim, pelo pastor Rogério Timóteo, incluindo a Secretaria de Esportes, dentro do Conselho, a emenda do vereador Rodrigo Salomão, até porque a gente pode discordar aqui das opiniões. Nós podemos discordar até mesmo de uma colocação do colega. Nós estamos aqui para isso, cada um aqui pensa diferente. E eu estava fazendo ali, pastor, ouvindo o senhor, fazendo uma reflexão sobre a divisão aqui dessa casa. Quando a gente fala de representantes do povo, de 13 pessoas escolhidas para representar uma cidade de mais de 235 mil habitantes, eu comecei a enxergar, como o senhor disse, três negros. Vamos colocar aqui três mulheres eleitas, no caso a vereadora Juliana da Fênix. Vejo um amarelo, um PCD, um idoso. Então, gente, essa casa não pode dizer que não tem. Ué, o vereador Valmir já está com 68 anos, a idade da minha mãe. E como eu disse aqui, no dia 1º nós vamos comemorar o Dia Nacional do Idoso, e são pessoas que merecem o nosso respeito. Quem que falou que eu tenho 68 anos? Só se o senhor mentiu para mim aí embaixo. Você está igual a mãe de nada, adivinhando tudo, hein? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que as minorias aqui, se a gente tivesse que fazer uma discussão muito aprofundada, o que a gente pode dizer seria que nós não temos uma representação equilibrada do sexo feminino. Não temos aqui nessa casa. Hoje temos duas vereadoras, no caso, três eleitas das 13, e nós sabemos que a sociedade brasileira é composta pela maioria de mulheres. Então, a discussão que tem que ser feita. E quando a gente votou aqui o conselho, uma discussão antiga, de um outro mandato, né, vereador? E que, por unanimidade, foi aprovado. Mas a gente não pode tampar o sol com a peneira, achar que a criação de um conselho vai resolver todos os problemas de desigualdade. Não vai resolver. A gente vai resolver a hora que eu, e cada um daqui, e as pessoas que estão nos acompanhando, quem está nas galerias, fizer o seu papel como formador dentro de casa, com as nossas crianças, quando a gente tiver um trabalho sério dentro das políticas públicas, dentro da escola, dentro das comunidades. Então, é uma questão cultural. A gente tem diversos problemas, temos sim, mas a gente tem que encará-los com maturidade, e não com arquivamento de emendas aqui, que eu acho muito pequeno. Eu acho que tem que trazer para a discussão, nem que seja para votar contrário, não tem problema nenhum. Isso faz parte do debate aqui, mas não querer trazer uma discussão, eu acho que soa para mim assim como uma espécie de, vamos dizer, não quero ser leviando nas palavras, mas de intimidação. Olha, nós temos a maioria aqui, a gente faz e pronto, acabou. Não pode ser assim. É o meu ponto de vista e o respeito dos demais colegas aqui. Falando sobre esse projeto de criação da subsecretaria, falo por mim, e aqui peço permissão para o vereador Rogério Timóteo, também do Republicanos, nós que não nos denominamos de situação de oposição, e sim de pessoas que querem o bem de Jacareí. Dois vereadores eleitos que olham Jacareí. O que Jacareí necessita de geração de emprego? Conte com os republicanos. Necessita de igualdade racial? Conte com os republicanos. De melhorias no sistema público de saúde, de educação? Conte conosco. Mas a gente, ao menos, foi chamado para poder contribuir com um projeto de tamanha importância. Nós nunca fechamos as portas para nenhum tipo de diálogo. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Inclusive, o Republicanos, ele é um partido importante, até porque, olha só que bacana, como há valorização no partido indiferente de cor. Um vereador de cor branca e um vereador de cor preta. Olha que interessante, vereador. Isso mesmo, vereador. Que igualdade é essa, hein? E nós, eu me sinto muito à vontade de falar que temos afinidade e sintonia nos trabalhos, até mesmo discordando em alguns momentos, mas podendo trazer aqui para a discussão de uma forma bem coerente qualquer tipo de assunto, como esse, que é uma questão polêmica. E, como eu disse, não houve, então, uma participação da nossa parte, nem precisaria ter. Não precisaria ter. A gente sabe disso. Mas eu acho que seria de bom tom trazer, chamar, olha, é isso que nós estamos querendo propor. Vocês têm algo, os republicanos têm alguma coisa para contribuir? E nós tínhamos, sim. Nós tínhamos muitas coisas para contribuir, como estavam nas emendas, nas subemendas. E aqui, eu já quero estender aqui as nossas colocações, porque, quando a gente visualiza esse projeto, nós enxergamos um subsecretário, três assessores, ou seja, cargos puramente comissionados, e duas funções gratificadas, que são indicações do atual projeto político. Ou seja, seis pessoas ligadas a um projeto político, com indicações, com indicações. E aonde que eu quero chegar com isso? Se nós falamos dos conselhos, e que tem uma lógica de ser paritário, por que não temos servidores de carreira, para que a gente deixe um legado? Se o assunto é tão importante, que a gente tivesse servidores de carreira, para que essas pessoas, porque o projeto se acaba, essas pessoas permanecessem com as ideias, para que, de fato, a gente conseguisse atender as pessoas menos favorecidas. Então, nesse momento, não me sinto confortável com o formato do projeto, e, por isso, sou contrário à criação da subsecretaria nesses moldes. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente. Os munícipes que nos acompanham na galeria e nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Só pincelando o assunto anterior, Paulinho, a gente precisa parar de ter a visão míope das coisas. O ProUni foi um projeto que deu acesso ao ensino superior, mas ele não deu sustentabilidade. Vários alunos abandonaram o ensino superior pela sua burocracia, no repasse, a burocracia do ProUni com as entidades, e, na burocracia, às vezes, nos repasses. E a gente tem um exemplo grande aqui na nossa região, a ETEP. A ETEP deixou vários alunos na mão quando ela descontinuou vários cursos e várias pessoas que estavam no ProUni pararam. Um programa insustentável. E, às vezes, você dá acesso e não dá sustentabilidade, às vezes, isso passa a ser até mais cruel. E, falando em crueldade, o Hernani falou bem aqui, Hernani, é uma casa de leis. Eu acho que a gente tem que agir com respeito. Esse é o discurso da esquerda. Esse é o discurso de quem não se diz discriminado, mas não aceita as opiniões que são contrárias à sua. Eu acho que aqui é salutar. Eu fiz uma emenda que foi arquivada com um parecer jurídico favorável e uma emenda que nós vamos citar, Valmeyer, aqui um pouquinho mais para frente do que se tratava. A gente precisa, de fato, combater essas desigualdades, mas a gente tem que ter respeito com a população, respeito quando sobe aqui nesse púlpito, respeito quando vota na lei daquilo que nós estamos propondo para a nossa sociedade. e, às vezes, deixar de ser um falso vendedor de ilusão. Nós estamos votando aqui uma criação de uma secretaria. E qual será o orçamento de uma subsecretaria com salários que vão custar aos cofres públicos cerca de 500 mil reais por ano? Nos três anos dessa secretaria, e aí respondo a sua pergunta, por que não tem servidor de carreira? Porque não foi algo que foi se tornado, pela importância que tem de ser permanente, foi criada aí uma secretaria extraordinária. E aí perfeita a crítica feita pelo nosso promotor de justiça, José Luiz Berdinás, no diário de Jacareí, na coluna que ele escreveu. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. E a gente não faz, não vamos fazer, Hernani, mudanças sem orçamento. Nós já erramos aqui uma vez nessa casa. E eu faço minha meia-culpa quando criamos a Secretaria de Mobilidade Urbana sem orçamento. Hoje o Luiz Flávio foi fazer um vídeo lá na Praça do Rosário, faz quantos dias que o ponto de ônibus lá está destruído pela queda da árvore. Não arruma, porque não tem orçamento. E nós vamos vender para a população uma ideia que nós vamos combater toda a desigualdade que nós temos na nossa cidade e vamos deixar de ser hipócrita, porque para a gente fazer isso precisa de muito investimento, principalmente estadual ou federal. O que nós estamos fazendo hoje, e eu não vi aqui uma pressa para se voltar ao projeto, eu queria entender, Hernani, eu queria entender quais serão efetivamente as ações dessa nova subsecretaria. Muitos sabem aqui que eu sou médico e sou empresário. Eu crio nessa cidade mais de 110 empregos diretos. São 110 famílias que nós damos emprego. Isso nós estamos criando, e a gente é muito fácil você criar despesa com dinheiro que não é seu. É muito fácil você criar despesa, Hernani, com dinheiro do pagador de imposto. Criar despesa com dinheiro de quem realmente produz nessa cidade. Eu, como gestor, se fosse para colocar alguém à frente de uma secretaria, algo tão importante para o nosso município, eu colocaria alguém de peso. alguém com experiência. E, por isso, pasmem, fiz uma emenda dizendo que o Paulinho, a gente estava discutindo, realmente, para ser subsecretário, já está previsto na lei que tem que ter curso superior. Mas eu queria a especialização nessa área tão importante. Existe faculdade disso, Roninha. E, pasmem, arquivaram essa emenda que a gente está trazendo, se essa lei for aprovada, está trazendo aí qualidade na formação dessa secretaria. E daí a gente já fica desconfiado para que vai ser formada. E nós vamos ficar de olho e falar aqui nessa tribuna quem vai ser nomeado. Pode falar, Hernani. vereador, só para lembrar e agradecer ao nosso departamento jurídico aqui, porque todas as emendas e subemendas passaram pelo crivo dos profissionais aqui da casa. Então, não tinha objeção nenhuma sobre o aspecto legal para a gente colocar essas emendas em votação. Infelizmente, elas foram barradas nas comissões, só para ficar claro para a população que não foi má vontade dos profissionais aqui. Não, foram dos próprios vereadores que compõem a comissão que arquivaram... Sim, eu acho superimportante. Se fala, tem gente que discursa tanto aqui em democracia e isso é uma medida totalmente antidemocrática. Então, foi o que eu disse. Esse é o viés da esquerda. Eles lutam pela luta contra as diferenças, mas não aceitam quem pensa diferente. A população aí está enxergando. E, para resumir, peço que cada um reflita é a responsabilidade que nós temos aqui nessa casa de estar dando uma carteirada aqui, assinando um projeto, votando a favorado de um projeto que vai causar um gasto de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos nos três anos, extraordinário, talvez não traga nenhum benefício direto para a população porque não tem orçamento e não se faz mudanças sem dinheiro. O orçamento é importante e tem obrigação de empresário, todos nós aqui temos a obrigação de prezar pelos princípios básicos da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por isso, serei contrário à aprovação desse projeto. O projeto está em discussão. Obrigado. 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 Quero inicialmente dizer que essa casa aqui é uma casa de visões, de sociedade diferente, da forma como a gente enxerga e isso eu respeito. Mas dizer ao vereador Rodrigo, a esquerda não está pondo o tanque na rua para melhorar as eleições. A esquerda não está querendo caçar o direito de voto dos brasileiros. A esquerda não pensa assim. Então, toda vez que vossa excelência mencionar a esquerda, e se a esquerda for defender uma sociedade justa, livre e democrática, eu me enquadro nisso, eu vou aqui rebater, porque é o atual governo que é de direita que tem feito ações antidemocráticas nesse país. E dizer que, na verdade, a gente não pode ter miopia. Nós temos que olhar os dados e os dados indicam que as mulheres são subrepresentadas nos espaços políticos. Deu-se o exemplo aqui que foram eleitas três mulheres na Câmara Municipal. Como se isso fosse a taxa de representatividade? Não é. As mulheres representam mais da metade da população. E se a gente for fazer aqui o percentual do número de cadeiras, é pouco mais de 20%. Se a gente pegar o Congresso Nacional, é 20% de representantes das mulheres. Então, os dados não podem ser ignorados. A gente não pode ignorar esses dados. E, falando de negros, só para que a gente tenha uma ideia, no Congresso Nacional são 20%, enquanto a população negra é mais de 50%. Então, há uma desconexão entre os espaços políticos que os negros ocupam, que as mulheres ocupam em relação à sociedade. Não há. Não há como a gente dizer o contrário. porque os números dizem aqui está representada as mulheres, 20 e poucos por cento. E quanto é que representa a mulher na sociedade? Pois não, vereador Roninho? Só pegando sua fala, no governo do Isaías, se você for olhar nas secretarias da cidade, você pode ver que a maioria delas são representadas por mulheres e também a assessora dele também é uma mulher. Então, a Secretaria do Meio Ambiente é mulher, a Secretaria da Saúde é mulher, a Secretaria da Educação é mulher. Bem lembrado, é para entender que também tem esse lado aí da sua fala. Sim, quando é para reconhecer? Que eu reconheço esse esforço que o prefeito Isaías tem em nomear as mulheres para comandar as secretarias. E olha que dado interessante, Salete, quando se vai buscar a questão meritória da mulher, ou seja, o mérito da mulher, ela ocupa os espaços. Só para que você tenha uma ideia, na magistratura já são 40% de mulheres. Por quê? Porque é prova, porque testa o conhecimento dela sem preconceito, são provas objetivas, testa-se o conhecimento dela. Então, quando está em pé de igualdade na disputa, as mulheres conseguem mostrar o seu valor. Então, nesse sentido, não há como eu não reconhecer esses dados. E aí, eu quero aqui dizer ao presidente da Fundação Palmares, que foi nomeado pelo atual governo, o Ministério Público pediu a cassação dele, porque a Fundação Palmares é uma fundação encarregada de fazer políticas públicas para diminuir a igualdade racial no nosso país, que todos os números indicam, que todas as universidades indicam, que todos os estudos indicam que há essa diferença. E ele, negro, porque quem tem que ocupar essa secretaria é um negro. E ele disse, em alto e bom tom, que não existe racismo no nosso país. Então, é mais uma atitude para ser repudiada, porque não é questão de opinião. Opinião é uma coisa, dados são outros. E os dados todos indicam essa falta de representatividade dos espaços públicos da mulher e do negro. Então, não há como a gente não enxergar. Só não enxerga se a gente não depruçar sobre esses dados que estão aí em várias fontes na internet, em vários estudos realizados. E para subir à tribuna, eu olho esses dados, eu me preparo para vir aqui e fazer um debate aqui com base em números, com base em dados e não em achismo. E nesse sentido, eu quero dizer ao prefeito Isaías que poderia vir aqui fazer política, que poderia aqui usar de temas extremamente polêmicos para ficar aqui fazendo questões, disputas políticas, partidárias, mas não venho, porque a minha consciência não permite. Venho aqui, prefeito Isaías, e vossa excelência deve estar acompanhando a sessão de câmara, para dizer que eu vou votar favorável, mas para dizer também que nessa mesma proporção eu vou cobrar quais são as políticas públicas que essa secretaria vai se desenvolver. E aí como foi bem lembrado aqui pelo vereador que me antecedeu, doutor Rodrigo Salomão, é preciso ter orçamento, porque se a gente não tiver orçamento para fazer políticas públicas, não basta apenas criar esses cargos. Olha só que projeto interessante nós poderíamos fazer através dessa secretaria. Nós precisamos turbinar o auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Muitas mulheres não denunciam a violência doméstica porque não tem lar, porque não tem casa para sair e vivem naquele lar por pura dependência econômica, muitas vezes daquele que faz agressão nesses lares. É esse tipo de política que nós temos que fazer e é por isso que eu estou votando nessa secretaria, porque nós políticos, nós somos representantes do povo e nós precisamos apontar caminho. Não sou político de surfar em onda, até porque eu acho que quem surfa em onda é surfista e eu não tenho vocação para ser surfista. eu tenho vocação para subir essa tribuna aqui e ser fiel aos meus valores e ser fiel aos motivos para os quais me trouxe na política e me trouxe na política o objetivo de lutar para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade aonde todos são respeitados, independente da sua raça, independente do seu sexo, da sua classe econômica. não há nenhuma forma de preconceito, não há nenhuma forma de discriminação e é por isso, senhor prefeito, que eu vou votar favorável aqui nessa secretaria, mas com essa mesma energia eu quero cobrar políticas eficazes para que a gente combata também no nosso município qualquer espécie de preconceito. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Então, Sr. Presidente, quero falar daqui mesmo. Sr. Presidente, eu quero falar daqui mesmo, da mesa. nós somos a favor da valorização do negro, da valorização do índio, da valorização de todos aqueles que têm que ser valorizados como seres humanos, como eu falei ali naquela tribuna. O que nós temos que entender, fala-se muito de política pública no Brasil, tem várias secretarias, vários ministérios, tem o Ministério de Direitos Humanos, tem um monte de coisa aí, só que tem também muitas coisas erradas em vários lugares. Você vê um policial, um policial pai de família, hoje em dia vai defender uma senhorinha e, de repente, na defesa, Sr. Presidente, daquela senhorinha, numa briga com o bandido, ele fere o bandido, aí aparece nas matérias lá, nas matérias, policial fere uma pessoa e ela chega à morte. Aí o mesmo policial que recebe um tiro não tem o mesmo direito humano de ser defendido, é levado para uma comissão de ética e passa por problemas psíquicos, situação que nós conhecemos muito, porque nós acompanhamos alguns policiais e tem policial nos ouvindo neste exato momento e sabe o que esse vereador está falando, é levado para uma comissão, porque ele defendeu uma senhorinha, ele defendeu uma senhorinha. Então, que os direitos humanos, que todos os direitos das pessoas realmente funcionem, porque se criar secretarias de direito disso, direito daquilo, eu quero saber se de fato vai funcionar, porque tem muitas pessoas que perdem o seu direito em defesa da sociedade, tem perdido os seus direitos e tem sido levado a tribunais por defender algumas pessoas. Então, nós temos que tomar também muito cuidado com respeito a isso, quero deixar aqui a minha fala. Pois não, vereador? Obrigado, vereador. Eu só quero aqui mais uma vez reforçar, porque é muito bacana a gente fazer o discurso, é uma questão ideológica, é muito interessante a gente fazer esse discurso e debater o assunto, mas o que eu chamei atenção é que o que está no papel não nos traz solidez de uma política pública consistente, uma política pública com continuismo, por quê? São três cargos de comissão, duas funções gratificadas, e aí, acabou o governo, se mudar o projeto político, acabou a política pública, não é importante mais. Por isso, eu destaco, nós temos sim que trabalhar na educação, nos valores, dentro das escolas, dentro das comunidades, e é isso que nós estamos falando, não tivemos, infelizmente, a participação na construção desse projeto, então, infelizmente, como a gente disse, né, pastor, não tem como, a gente não se sente confortável com o formato em que está aqui, mas é uma bandeira que tem que sim ser levantada, mas não adianta com discurso, é na prática, é fazendo a solução de casa, cada um no seu dia a dia. Obrigado, pastor. E não estou falando que nós não somos a favor, né, da defesa dos menos favorecidos, pelo contrário, o que eu acho que não é momento é de se criar nada que dê gasto. Eu acho que não é momento de se criar, ia ser uma secretaria, ia ser uma secretaria. Aí mudou da secretaria para subsecretário de Igualdade e Direitos Humanos, ligado à secretaria de governo. que, vou dizer aqui, é quase a mesma coisa, até porque o que seria secretário passou para o assessor, o assessor é a referência CC2 aqui, era 2, passou a ser a 3 com 6.477, ficou ainda um valor alto, pré-prez que passou aqui para outra, nomenclatura, saiu um valor de 5.213, tirou 62.562 anual, 11.691 baixaram superficialmente, manteve 8.313 do subsecretário, mantiveram um valor do subsecretário. Então, eu sou contra agora na pandemia, por mais que seja para o começo de janeiro, as pessoas todas sofreram, deixa, gente, se você quer fazer, deixa para vocês pensar isso mais para frente, mas nós não estamos no momento, agora. pastor, só me permita dizer, a questão não é o gasto do dinheiro, a gente está vendo que é algo inoperante, só existe um gasto com salário, e não se faz política pública sem orçamento, sem dinheiro, para fazer a diferença. Nós estamos votando uma secretaria onde o gasto só está no salário daqueles que ocuparão esses cargos comissionados. Não existe nenhuma previsão ou orçamento para que a gente tenha investimento nessa área tão importante. e deixar aqui bem claro, tem dois FG aqui, que vão ser pessoas que já estão, creio, lotadas no governo, que receberão duas, dois vão ser favorecidos com a função gratificada, quero deixar bem claro, e dizer o seguinte, nós temos aí quatro cargos que vão ter aí um valor que vai sair dos cofres públicos, eu acho que não é o momento, nós temos que pensar que não é o momento, todo mundo passou por ser um momento difícil na pandemia, todos que estão assistindo sabem disso, não é momento de sair gasto nenhum do poder público, até porque o poder público sabe o quanto as pessoas sofreram lá fora, na pandemia, e estão tentando se reerguer, se reerguer, muitos empresários tentando sair dessa situação difícil, não é o momento de dizer sim para esse projeto. Por isso, eu vou dizer não, e eu quero deixar bem claro o que não é o momento agora. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Conforme a você que está nos assistindo, a você, caro eleitor, que confiou a mim, e como bandeira de campanha em direito à vida e às famílias, eu sou favorável a este projeto, porque trata de discussões que nós faremos para garantir um futuro, porque até quando essas pessoas com deficiências, nós mulheres, os negros, as pessoas que se sentem excluídas, até quando elas ficarão fora dessa visão política. E quero dizer que quando nós assumimos um grupo político, as decisões são tomadas em grupo. infelizmente, alguns não querem fazer parte deste grupo. Então, eles tornam as suas opiniões contrárias, muitas vezes, ao grupo. Mas nós temos um grupo fortalecido, um grupo ao qual nós discutimos os projetos, e para que você que está nos assistindo possa ter conhecimento, quando dizem que nós não somos democráticos, esse projeto está em discussão desde o dia 12 de 8 de 2021. Então, não é admitido, é admitido porque é justo, assim, quando as pessoas querem colocar uma emenda de última hora. Mas, cabe a nós, enquanto comissão, e todos são convidados a participar dessa comissão, que possam ser feitas discussões. Agora, o que não dá é chegar, parar 10 minutos à sessão para ficar colocando emendas de última hora. então, é um projeto que aquece o meu coração porque trata do assunto ao qual eu defendo nessa bancada, que é em defesa da vida das famílias, em defesa da mulher, para que a mulher não se sinta inibida. Nós somos aqui, sim, sofremos, sim, preconceitos, sofremos, sim, ameaças, e são diárias, ameaças psicológicas. Então, nós temos que superar e nós precisamos nos fortalecer. Essa secretaria, com certeza, vai ajudar a pensar as políticas públicas que nós queremos para o nosso município. Porque, por enquanto, sou eu e Sônia aqui para pensar em todas essas políticas. Só eu e Sônia. A Sônia ainda tem muito para pensar na sua causa animal, tem muitas coisas ainda para pensar. Mas em todas as vezes em que eu coloco alguma propriedade... Me dá uma parte? Sim. Bom, é bom destacar o seguinte, que toda a secretaria ou subsecretaria, quando começa, existe esse grupo que é formado com comissionados e tudo mais, mas com o tempo vai criando uma robustez, tanto é que futuramente a família segura será parte dessa subsecretaria, que já faz todo esse trabalho, que citei na hora da minha apresentação. E outra, viu, Rodrigo, a questão, por exemplo, na questão da formação superior e tudo mais, hoje, todos os cargos comissionados exigem o curso superior, nesse sentido. Isso já foi aprovado em 2000... Na outra... Mas quando nós falamos então de emendas e quando os vereadores citam que não foi discutido o projeto, me desculpe, ele está na casa desde o dia 12 do 8. Então, ou querem fazer parte dessa discussão, porque ela está sendo discutida, foi enviado o e-mail para essa discussão e não houve o interesse por parte do nobre vereador em participar. Então, eu deixo aqui a minha... a minha fala dizendo a você que há sim um chamamento para discussão. O projeto está na casa e está aqui, desde o dia 12 do 8. Então, me desculpe, mas eu acho que talvez eles não tenham visto com antecedência, mas está na casa, está aqui protocolado desde esse dia. Então, o que a gente pede? Que essas discussões sejam feitas antes. Que essa emenda, ela seja colocada antes. Para que colocar no meio da sessão? Entende? É direito? É direito. Mas para quê? Para ter provocações. Então, assim, o que eu quero dizer aqui não é nem sobre isso, é sobre o que este projeto significa para nós, mulheres, para os portadores, as pessoas com deficiência, para os negros, para uma igualdade social, para que a gente discuta direitos humanos. E nada melhor do que isso de pessoas estarem buscando informações no Estado, no Federal, para que essas discussões venham para o nosso município. Então, assim, eu fico muito feliz de que o nosso prefeito tenha esse olhar e que nós possamos, em breve, estar discutindo. a partir de 2022, essa subsecretaria estará, sim, em discussão e nós poderemos, sim, criar novos projetos em favor dos direitos humanos e da igualdade. Então, fico aqui, meu voto favorável e contem conosco. Nós estamos aqui para defendê-las. O projeto continua em discussão. Então, mais uma vez, boa noite a todos. não tem como não falar desse projeto. Aliás, um projeto que, tanto o projeto do Conselho da Igualdade como a montagem da secretaria, para que a gente possa saber como funciona. E aí, muitas vezes, eu não entendo, votar no projeto da igualdade racial e não votar na secretaria de nada adianta. Você vai ter o Conselho, mas não vai ter quem discute, quem fomenta as políticas para saber o porquê que ainda existe essa discriminação. Então, eu acho que, na realidade, aqui, como se falou, que muitas vezes está aqui se fazendo politicagem, eu quero ser bem sincero, bem tranquilo e dizer que, desde quando eu vim para essa casa de 2017, nunca fiz politicagem, sempre fiz uma política séria, respeito todos meus companheiros de bancada, mas, para nós, principalmente eu, que sou negro, a importância, não só do Conselho, como também a importância dessa secretaria para discutir, fomentar essa política, porque, se a gente não fazer isso, o que vai ser dos negros? E, quando eu disse aqui que aqui existem três negros vereadores, eu acho que já é um avanço e as mulheres também foram eleitas, aqui, três mulheres, que é um avanço também, que, na época da ditadura, as mulheres nem votavam, não votavam. E aí, se nós, enquanto políticos, a gente não dê essa ferramenta para que tenha pessoas nessa secretaria que possam discutir, para que possam implementar essas políticas, a gente não vai conseguir nunca avançar. E é como eu sempre falei, eu cheguei nessa casa com essa missão de fazer esse trabalho, porque a gente veio dos movimentos sociais, do movimento sindical para fazer essa luta. E aqui, se disse, quantos negros se candidataram e nenhum chegou. Eu sei que é a realidade, é verdade, mas cada um sabe da dificuldade que é, de você chegar e está representando a sociedade, está representando a população, e aí você chega numa casa de leis dessa. Quando você tem a oportunidade de votar aqui um conselho da igualdade racial, quando você tem aqui, como negro, de votar aqui uma secretaria que vai discutir a questão da igualdade racial, você votar contra? Votar contra dizendo que não tem estrutura, que não tem orçamento? Eu acho que, na realidade, isso é retroagir lá atrás. A gente tem que pensar para frente, nós temos que pensar no futuro. Sabemos que estamos numa pandemia, sabemos que estamos numa pandemia, mas também não podemos parar, porque nós estamos aqui para trabalhar, fomentar as leis, e a gente, muitas vezes, a gente critica alguns projetos, a gente fala, e eu não entendo, muitas vezes, deixar para a iniciativa privada para acabar com a desigualdade social. Ora, vereador Flavinho, eu não sei que política é essa, você entendeu? Deixar para a iniciativa privada discutir a desigualdade social do nosso país. Semana passada, a gente homenageou aqui três empresas, amigo do PCD. E por que que existe isso? É falta de fomentar a política pública. E se a gente não fazer isso, quem vai fomentar? A iniciativa privada vai fomentar? E nós sabemos a dificuldade que é de você ser inserido no mercado de trabalho, de você não discutir. E aí, quando a gente, enquanto negro, chega aqui nessa casa, a gente tem uma oportunidade de mudar essa história, mudar essa realidade, a gente vai se esconder e dizer que não vai votar a favor de uma secretaria dessa porque não tem orçamento? Olha, eu acho que aqui nós estamos discutindo e aí o que parece são questões políticas. e eu sempre falei nessa casa, cada um tem seu partido político e a hora de fazer campanha é no tempo de eleição, apresenta suas propostas, apresenta seus projetos, passou, nós temos que torcer para quem tiver fazer um bom trabalho, fazer um bom governo, porque quem ganha é a sociedade. Nós não estamos aqui para impedir nem ser obstáculo de ninguém e nem de nada. Nós estamos aqui para apresentar as nossas propostas, apresentar as nossas sugestões, mas eu acho que se a gente tiver esse pensamento, a gente com certeza vai avançar e avançar muito na nossa cidade, como na realidade eu nunca tive vergonha de falar aqui o quanto a gente já avançou. Em 2018 eu fiz um projeto aqui nessa casa, que veio para essa casa para o dia 20 de novembro ser feriado, dia da consciência negra. Vários vereadores que estão aqui votaram contra. Votaram contra por quê? E aí eu volto a repetir de novo, por quê que votou contra o projeto da Mariela, porque era uma negra e a conversa é porque defende o aborto. Ora, defende o aborto ou defende a vida? Uma pessoa que está na favela, dentro do Rio de Janeiro, e aí quando, mais uma vez, eu falo aqui, filha do rico, quando ela engravida é uma gravidez indesejável, ela vai para as clínicas particulares, e a filha do pobre, quando é uma gravidez indesejável, quando ela está lá na favela, quando ela está jogada na periferia, que ela engravida, como que vai ficar a situação dela? Que daí vai para uma clínica, lá morre a mãe, morre a filha, e aí não quer se discutir nessa casa, também não vai discutir nessa casa? Quantas mães, nesse momento, estão aí precisando do auxílio aluguel? Quantos negros que estão aí, nesse momento, que não tem onde morar, os moradores de rua, e essa secretaria para discutir isso, exatamente, para discutir, para inserir essas pessoas na sociedade. mas se não tiver uma secretaria, como que você vai discutir? Você chega no seu filho, fala, filho, vai lá e limpa aquele terreno para mim. Aí o filho fala para você, tá bom, pai, eu vou, busca a enxada para mim, aí você vai lá, pega só o cabo da enxada e fala para o seu filho, vai lá e limpa aquele terreno e não dá enxada? Então, isso que eu estou sentindo aqui nesse projeto, não dá para votar no conselho e não votar nessa secretaria para mim, de nada adiantou. Então, fica aqui o meu desabafo, eu não concordo, respeito cada companheiro de bancada aqui que tem seu posicionamento, mas eu acho que é uma política equivocada, votar no conselho e não votar no projeto da secretaria onde podemos discutir a política. Alô? Boa noite a todos, quem está assistindo em casa, o pessoal que está aqui na galeria, os vereadores. Eu tenho quatro mandatos já direto aqui nessa Câmara. e vou dizer para vocês, cada um vota do jeito que achar melhor. Por quê? A hora de colocar também aqui nessa casa, vocês colocaram e acharam melhor colocar os vereadores aqui dentro. Eu quero dizer a vocês, moradores da Lagoa Azul, um e dois, quero ver vocês, coração valente, Jardim Veranejal, aonde que mora, maior parte negro, porque a maior parte dos negros mora em favela, em barraco. A maior parte da pobreza é em barraco. Eu acompanho isso há muito tempo, Jardim Real, Pedra Mar, Parque Imperial, eu venho acompanhando esses movimentos. E eu quero dizer a vocês, aqui, que quem tem quatro mandatos aqui nessa casa, é interessante que você vai trabalhando com o povo e trabalhando com os vereadores, você vai vendo o que os vereadores fazem. Não vou dizer o nome, mas acha que o maior salário aqui do secretário, que vai ser da secretaria, 8.313. Mas tem para lamentar aqui nessa casa, que vem aqui nessa tribuna e fala, sabe o que ele faz? Só vem na sessão. Aí chega aqui, antes de terminar, vai embora. E ganha mais de 10 mil. Engraçado, não é? Falar dos outros é fácil, mas falar de si próprio é difícil. Então, você e da secretaria que eu vou votar favorável e vou cobrar, porque o dia que eu precisar lá na Lagoa Azul, dois, precisar no Jardim Veranijal, eu vou lá na secretaria, eu votei em você, eu preciso de você hoje lá e vou levar lá, se não sabe o caminho. agora, quem votar contra, eu quero ver se vai ter essa moral de fazer isso. A verdade é que eu venho aqui, nunca votei a favor de secretaria e nunca, nunca, sempre votei contra, mas por causa da mensagem do projeto, eu, vereador Valmir, nunca tive cargo na fefeitura nem na Abidal Milto Ribeiro Moto, ofereceram, nunca tive e não quero ter aqui junto com Isaías também, mas eu digo para vocês, população da cidade de Icaraí, não tenho medo de votar favorável, meu voto vai ser favorável a vocês. Projeto continua em discussão. A emenda número 1 foi retirada pelo autor, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 2. A mensagem modificativa encaminhada pelo senhor prefeito ao projeto de lei epigafe fica crescido as seguintes anexos. Anexo primeiro. Cargo de provimento em comissão. Subsecretário de Igualdade de Direitos Humanos, referência CC1, quantidade 1, 8.313, 58. Ensino superior completo. assessor, referência CC2, quantidade 3, 6.477, 67. Pré-requisito ensino superior completo. Anexo segundo, funções gratificadas, FG1, 2, gratificação 929.37. FG1, atribuições assistiram o superior da unidade, realizar a interface entre as demandas da equipe perante o gestor, controlar, organizar, encaminhar trâmites processuais referentes à análise, elaboração de documentos, coordenar os recursos materiais e de pessoal para a unidade, para o pessoal da unidade, supervisionar e acompanhar a execução orçamentária da unidade, supervisionar o desenvolvimento de serviços e tarefas, transmitir à equipe determinações do gestor, exelar pelo cumprimento destas, dirimir ocorrências cotidianas, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo gestor da unidade. Justificativa. A presente emenda atende a apontamentos feitos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Legislativo e foi elaborada para complementar a mensagem modificativa enviada pelo senhor Prefeito Municipal. Folha 25. Observe-se que, para tanto, foram tomadas por base os anexos das Folhas 10 e os lançamentos constantes do relatório do impacto financeiro às Folhas 30 dos Autos. Certa aprovação dos novos pares, subscrevamos. Vereador Edgar Sasaki. A emenda número 2 está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 2 aprovada. A emenda número 3 foi arquivada por ter recebido o parecer contrário das comissões. Mensagem modificativa. Substitutivo. Então, é importante destacar que a mensagem modificativa, na verdade, é o substitutivo. Então, nós podemos votar já como substitutivo. peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Senhor presidente, justificando o voto, eu quero aqui só lembrar, para que fique claro para as pessoas que nos acompanham, que esse projeto foi distribuído no dia 13 do 8. Um mês depois, dia 14 do 9, houve uma modificação. Tivemos emenda até do líder do governo no dia 27. Nós estamos no dia 29. Há dois dias tivemos uma modificação. Isso é plenamente possível e coerente, por isso que ninguém fez nenhuma emenda a toque de caixa. Só fizemos uma emenda para que o esporte tivesse participação no conselho. Mas, enfim, quero aqui concluir externando o meu posicionamento contrário a esse projeto e a favor do conselho, até porque tem muita coerência isso que eu estou falando. Nós temos o conselho da mulher e não temos a secretaria da mulher. Nós temos o conselho do idoso e não temos a secretaria do idoso. Então, tem coerência. O formato em que está esse projeto, com quatro cargos comissionados e duas funções gratificadas, sem nenhum servidor de carreira, não mostra para esse vereador o continuismo de um projeto e de algo tão importante para a cidade de Jacareí para que a gente possa defender as minorias. Sou o contrário. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto e complementando a minha fala na tribuna com relação à discriminação contra as mulheres. Quero aqui passar um dado para vocês que é muito interessante. A pessoa para ser advogada tem que passar no exame da ordem dos advogados do Brasil. Olha para quem tem uma ideia. 51% são advogadas e 49% homens. Em alguns estados as mulheres têm uma participação maior ainda na OAB. Isso mostra que quando é dado condições iguais a mulher ocupa o seu espaço proporcionalmente à sua representatividade na sociedade. O meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulino Esporte? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Só complementando o meu voto a gente tem que parar com esse blá 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 aí de políticas públicas. Isso não muda a vida das pessoas. Converse com as pessoas se elas o que o pai de família a mãe de família quer é um emprego para levar a dignidade e sustento dentro da sua casa para não depender do governo. Mas é interessante as pessoas dependeram do governo porque aí viram massa de manobra. Serei contrário a esse projeto porque ele não tem orçamento e não será eficaz é um gasto muito alto que não será eficaz para combater de fato o que deve ser enfrentado que é desigualdade na nossa cidade. Como voto o vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente quero deixar meu voto contrário dizer o seguinte a emenda número 2 foi feita por mim pelo vereador Hernani que pedia o poder executivo para vincular essa secretaria a secretaria de assistência social inclusive diante da estrutura administrativa já existente a assistência ela tem várias secretarias coordenadas e apoiadas por parte dos conselhos existentes na municipalidade inclusive foi arquivado essa emenda eu ouvi dizer aqui que não pode se colocar emenda numa sessão numa sessão de vereador não existe isso de colocar emenda acho que o vereador chegou agora e não sabe que pode colocar antes na sessão o vereador tem que estudar e saber que pode colocar emenda isso não existe o que o vereador falou na tribuna mais uma coisa o vereador diz que o negro vem para essa casa e vota um projeto e não vota outro sou negro sou contrário a esse projeto a favor do outro projeto e não tem nenhum problema dois projetos sou a favor de um e contra o outro que dá gasto como vota o vereador Roninha favorável como vota a vereadora Sônia Patas Amizade favorável como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua meu voto é favorável presidente como vota vereador Avner de Madureira presidente o orçamento para essa secretaria que estamos aprovando hoje será discutido na LOA que vem logo a seguir para a votação nessa casa a LOA também define as emendas impositivas então cada vereador tem liberdade para destinar suas emendas para onde quiser então vai ter orçamento sim para essa secretaria que será criada e estará em vigência a partir de 1º de janeiro de 2022 meu voto é favorável o projeto de autoria do vereador do prefeito José Jair de Santana assunto criar secretaria extraordinária da igualdade racial e de direitos humanos estabelece a estrutura administrativa os cargos de provimento em comissão e da outras providências foi aprovado por 9 votos favoráveis e 3 votos contra próximo projeto hot E aí I I I I I